E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de Fall H, essa vez pra jogar o Dias de Corrida Solo, só que e Squads. Então eu não sei o quão divertido é esse treco aí, dá 20 fragmentos, então vamos lá. A loja não mudou nada hoje, tá, então nem cheguei a mostrar porque não tem necessidade, vai trocar só amanhã, junto com o evento e as skins da WWE, então quando chegar a hora eu mostro. Vamos lá, eu vou fazer aquele esquema de jogar e ver até onde que eu chego, porque o modo de time assim é tenso, não depende só de mim e eu não sei quanto esses caras vão durar, tipo no geral, se eu jogar essa, quanto tempo a gente vai chegar, depois jogar outra, quanto tempo os caras vão durar, entendeu? Então eu vou até onde eu consegui aqui nessa partida e depois eu mostro uma palinha e um pouquinho das outras fases, se eu não passar. Ah, peguei essa mania de falar palinha, cara, mesmo quando não tem nem sentido falar. Uma coisa que é engraçada é que o pessoal não curte o Corrida Solo normal, pelo que eu vi. Eu, pelo menos na minha live, eu vejo muita gente reclamando, então imagina o Corrida Solo, não, Corrida e Squads, né, porque não é solo, enfim, vocês entenderam, né? Não! Filho da mãe? Aí. Olha aí onde tá o cidadão, ó. Viu o motivo? Não, aí, perdemos já, na primeira. Aí, da hora. Caraca. Vamos de novo. Como acabou de começar, né, eu não ia ficar assistindo a partida inteira. Então vamos lá. Aí, tá na mão. Bora. Eu tô cabreiro. Mesmo assim, ela tem o martelinho. Tendo em vista aí. Ui! Essa primeira partida... Acho que não vale a pena jogar esse treco, não. Hoje, tá doidona? Ah, não, véi. Caraca. Pô, ia ser... Eita! Meu Deus! Ah, meu Deus! Que ódio! Ai, que gato, viu? Eu tenho que ir o mais rápido possível pra evitar a fadiga. Aí sim! O cara parou de jogar, velho. Sick demais. Sick do sick do sick. Então, deu pra perceber, que é meio óbvio, né, se vocês forem jogar, que joguei com um amigo. Pelo amor de Deus. Não é porque... Meu Deus. Agora eu tô zicado. Aí, eu ouvi falar que o pessoal da MediaTonic tá de férias nesse começo de... Final de mês, começo do outro. Então, se esse modo sair bugado, tiver alguma coisa, eu acho que eles não vão conseguir arrumar, não. Eu ouvi falar, tá? Eu não sei exatamente como funciona isso. Mas espero que dê tudo certo hoje, e principalmente amanhã, que tem o desafio, né, que ele esteja normal e tal. Ainda ficou de costas o filho da mãe, ó. É, ele desistiu, e o Godzilla não consegue subir, e a Muqueta sempre bate nele, ele não espera. Já era, já era, já era, já era. E a próxima já era a final, então, Rei da Montanha. Vamos ver quem vai ganhar, só pra dar uma olhada aí, cara. Pô, valorizar aí a paciência dos cabra. Eita, Jesus. Hoje tá embaçado. Caramba. Se ele tomar porrada, pelo amor de Deus, quem ia olhar tá se ferrando. Olha isso. Vou ver outro. Vou ver esse aqui, ó. Aí, chegou tua hora. Brilha, brilha, brilha. Eita, quase tremeu. Mas, enfim, é isso, pessoal. Se vocês não têm um squad fechado, uma equipe aí, não joga esse aqui, não. Não joga esse treco, não. Muito menos esse. Tá, foca aí no show da neve da terceira temporada, ou no solo. E se tem um amigo só, joga duplinha. Mas esse aqui dá uma evitada, porque... Né? Vocês perceberam. Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. Um agradecimento ao Faljujuba, e todos os outros membros que apoiam o canal. Valeu. E fui.